Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Quem fala com vocês aqui é Orlando do canal Orlando Mega Anúncio E pessoal, dá só uma olhada nessa Scania aí Esse Scania é muito lindo, esse cavalinho Mas antes de continuar aqui, pessoal, quero falar pra vocês Todos esses anúncios São da OLX Eu não sei que esse preço aqui que eu vou colocar aqui é verdadeiro Não sei se esse anúncio é verdadeiro Então quando vocês forem comprar Qualquer tipo de caminhão pela internet, pessoal Verificar direitinho aí Pra não tomar um golpe, pessoal E vamos seguir lá, né Tá aí, pessoal, uma ótima Scania 103, como vocês podem observar no Truque É um ótimo caminhão, né Se encontra trabalhando, pessoal Caminhão todo revisado Caminhão muito lindo E pra você que tem interesse em comprar aí, pessoal O link se encontra na descrição do vídeo Isso mesmo, pessoal Dá pra ver aí que tá com tanque de alumínio aí, né Não acompanha a carreta, pessoal É só o cavalinho aí, ano 96 E dá só uma olhada nessa máquina, pessoal Se encontra no estado de Alagoas aí Na cidade de Rio Largo, né É como eu falo pra vocês Quando for comprar, faz uma chamada de vídeo aí Pra o proprietário do veículo, né Entre o contator aí pra se informar direitinho Vai lá olhar o veículo, né E pra você que tá vendo seu caminhão Seu veículo, seu carro, sua moto Pessoal Não leve seu veículo pra nenhum local Não deixe nenhum canto Pessoal, dá pra se deixar na oficina Isso é só golpe Não tire o seu veículo na sua casa, né E preste atenção no que tá fazendo, né, pessoal E se inscreve no nosso canal, meus amigos Deixa aquele like, né E abaixo do vídeo aí tá o link, pessoal Que eu falo pra vocês Se informa pra ver se é o mesmo proprietário Que tá aí anunciando o veículo, né Então, bora pra mais um vídeo E aí E aí E aí